Bom, vamos começar o último dia de palestras aqui do Workup. Então, primeiramente, bom dia a todo mundo. Espero que vocês estejam gostando bastante aqui do evento. E hoje vamos começar com a palestra do professor Dr. Wander. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Unesp, de Presidente Prudente. Possui mestrado e doutorado aqui na CAP na área de Sistema Dinâmico, com enfoque em redes complexas, movimento coletivo e sincronização. Hoje em dia é professor adjunto na UFOP, no Departamento de Computação, e ele vai falar sobre Sincronization Based on Symmetric Circular Formations of Mobile Agents and the Generation of Chaotic Trajectories. Professor Wander, são 45 minutos de apresentação. Depois, por 15 minutinhos, vamos ler as perguntas feitas pelo slide. Já pode começar. Ok. Obrigado, Giovanni, pela apresentação. Bom, essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela, na verdade, vai mostrar alguns resultados que nós obtivemos em um estudo que a gente fez. Esses resultados são... Nós conseguimos eles no ano passado, né? E submetemos recentemente. O artigo ainda está sob revisão. É um trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Albert Macau, né? Que muitos de vocês conhecem. Com o professor também Michel Zaks, da Humboldt, lá em Berlim. E o professor Sergei Yanchuk, da TU de Berlim. Nesse trabalho de hoje, eu vou falar sobre o movimento coletivo, sobre sincronização, sobre geração de trajetórias caóticas e coisas desse tipo. Bom, mas aqui, já no título dá para ver, né? Synchronization Based Symmetric Circular Formations. A ideia é eu ter vários agentes, né? Várias partículas que se movem e elas, de certa forma, se agrupam e formam trajetórias circulares, né? E ainda, além da trajetória circular, elas formam clusters, né? Elas se agrupam em certos clusters. E esses clusters, eles são simétricos com relação à trajetória circular, ok? Bom, para a apresentação aqui, então, vou iniciar com uma introdução. Vou falar sobre o modelo que nós trabalhamos, né? Que é o modelo de partículas com dinâmicos de osciladores acoplados. E vou falar sobre alguns testes, alguns testes que a gente fez com esse modelo, né? E os resultados que nós obtivemos. Bom, para começar, então, a apresentação, vou falar um pouco sobre o movimento coletivo. A ideia do movimento coletivo é estudar o seguinte. Existem alguns organismos, alguns seres, né? Que, se você estudar esse ser, cada ser individualmente, você vai ver que a dinâmica dele, ela é complexa, né? Mas, quando a gente observa esses seres em grupos, você vê que comportamentos mais complexos, né? Mais elaborados emergem, né? Aqui, por exemplo, nessa figura A, a gente tem aqui um grupo de locusts, não lembro a palavra em português, desculpa, mas tem também aqui algumas formigas, né? Fazendo esse movimento circular. Elas aqui, você pode ver que elas estão todas numa trajetória circular, né? Aqui tem algumas arraias, alguns peixes, pássaros, e aqui alguns mamíferos grandes, né? O que a gente pode observar é o seguinte. Como é que esse comportamento coletivo, né? Da onde que ele emerge? Bom, certamente, cada elemento dele, de certa forma, interage com seus vizinhos, né? E eles, nessa troca de informação, e também, de repente, pela presença de um predador, ou de comida, alguma coisa, eles acabam desenvolvendo esse tipo de comportamento, né? Mas quais regras locais são essas que levam a esses comportamentos globais, né? Tanto nesse primeiro caso, quanto nesse. Aqui, aqui, aqui. Quais são essas regras? Aqui, na verdade, a gente pode perceber que o todo, ele é mais do que as partes isoladas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no exemplo das formigas, quando uma formiga, ela acha comida, ela volta para o ninho fazendo uma trilha de feromônios, né? E aí, se ela estiver sozinha, essa trilha de feromônios, eventualmente, ela acaba sumindo com o tempo, né? Ela vai evaporando. Mas se tiverem outras formigas, cada formiga que encontrar aquela trilha, ela vai em direção à comida e, na volta, ela reforça essa trilha. Então, você vê que o comportamento delas, em conjunto, é mais efetivo, né? Na busca de comida do que no comportamento individual, por exemplo. Outros estudos, por exemplo, apontam que algumas espécies de pássaros, por exemplo, eles formam aqueles grupos, né? E, em algumas espécies, cada pássaro se comunica, em média, com seis ou sete vizinhos mais próximos só. Foram feitos vários estudos, né? Numéricos e analisando dados. Então, isso também é um dado interessante, né? Como é que eles se guiam, né? Enfim, esse tipo de comportamento, então, ele emerge na natureza. E a gente pode pegar, por exemplo, algumas dessas regras que a gente aprende na natureza e tentar aplicar artificialmente, né? Por exemplo, em grupos de drones, em grupos, por exemplo, constelações de satélites, né? Essas regras, por exemplo, de você se alinhar com os seus vizinhos, e etc. E, com isso, a gente consegue obter vários tipos de informações. Aqui, eu só vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, esse sistema aqui, esse CYG-NSS, que é o Cyclone Global Navigation Satellite System. O objetivo desse sistema é... a partir do espaço, né? A partir de satélites, medir a velocidade do vento, né? Agora, você imagina, como é que você mantém esses grupos de vários satélites, né? Aqui, no caso, esse sistema tem só oito satélites, né? Eles têm que orbitar a Terra, né? E eles mantêm distâncias... distâncias fixas entre eles, né? Distâncias simétricas, na verdade, nessa trajetória. Só que aqui, nesse caso, esses satélites, eles não são autônomos, né? Cada um deles é controlado individualmente por um centro de controle, por exemplo. Mas, hoje em dia, com essa evolução na tecnologia de mini-satélites, cada vez mais comum vai ficar esse tipo de coisa, né? Constelações de vários e vários e vários satélites, e vai chegar um momento que não vai ser mais viável você controlar cada um deles individualmente. Eles, de certa forma, vão ter que se auto-organizar, né? Aqui, outro exemplo. Por exemplo, essa estação aqui do LIGO, né? A gente observou, há alguns anos, a detecção das primeiras amas gravitacionais, né? Inclusive, tem gente do INPE envolvida em experimentos, em análise de dados, né? Aqui, por exemplo, no LIGO, ele tem esses braços aqui, né? De quatro quilômetros cada, de comprimento, né? E aqui você consegue observar, claro, as amas gravitacionais em algumas frequências, né? Mas, por exemplo, existe essa outra iniciativa aqui, inicialmente pela NASA, né? Do LIZA. Hoje em dia, até conversei com um colega que vocês devem conhecer, o Elvis Camilo, ontem. Ele estava falando sobre o LIZA, que, na verdade, começou esse projeto na NASA, né? E na ESA, mas hoje em dia, quem toca mais é a ESA mesmo. A ideia é você ter, não só esses braços de quatro quilômetros, mas é o seguinte, três espaçonaves posicionadas, assim, numa formação fixa, né? E entre elas, vão ter esses feixes aqui de laser e elas vão estar a uma distância de 1,6 milhões de quilômetros. Então, você vai conseguir detectar ondas em outras frequências também, né? A partir do espaço. E a ideia é que esse grupo, essa formação, siga a Terra, né? E fique aqui orbitando. Ok, então esse aqui é mais um exemplo, né? De movimento coletivo, né? De como você manter uma formação. Aqui são outros exemplos que você pode usar, por exemplo, coletar dados sobre uma certa lagoa, um rio, não é? Você pode usar barquinhos ou esses tipos de... esses tipos de mini submarinos, né? Etc. Ou drones. Então, tudo isso que eu estou falando é só para eu poder explicar quais são as aplicações do que eu vou mostrar aqui agora, né? No nosso artigo, que foi submetido recentemente, né? No CNS, CNS. A ideia nossa é que é o seguinte. Eu tenho várias partículas. Essas partículas, elas desenvolvem trajetórias circulares. Então, elas começam em posições aleatórias, né? Fazem esses movimentos circulares. E, a depender do parâmetro que eu escolho, elas se agrupam em clusters. Então, por exemplo, se eu escolher o parâmetro m igual a 1, todas elas vão ficar na mesma posição, né? Elas podem ocupar a mesma posição no espaço, aqui não tem problema, no meu caso, com as partículas. E elas vão desenvolver esse movimento circular, todas elas, num cluster só. Se eu colocar m igual a 2, elas vão se distribuir. Aqui, no caso, eu tenho 6 partículas, tá? Então, vem 3 para cá, 3 para cá, e elas vão fazer o movimento em 2 clusters. 3 clusters, 6 clusters. E esses clusters, eles são sempre simétricos em relação à trajetória, né? Então, você pode ver que a distância desse cluster para esse é a mesma desse para esse e a mesma desse para esse, né? Eles estão simetricamente distribuídos aqui na trajetória e cada um com o mesmo número de participantes. Portanto, esse m aqui, ele tem que ser um divisor do número total de partículas, né? Se eu tiver 6 partículas, eu vou poder ter 1, 2, 3 ou 6 clusters, né? Pois bem. Então, eu vou apresentar agora o modelo, né? O modelo de partículas com dinâmica de osciladores acoplados. Nesse modelo, cada partícula, imagina que essa aqui é uma partícula, ela tem uma posição rk. Essa posição é a posição no plano, né? x, y. E aqui a gente representa como sendo um número complexo. Então, a parte real é a coordenada x e a parte complexa é a coordenada y. Bom, a dinâmica dessa partícula, ela depende aqui dessa velocidade, né? E essa velocidade, ela tem esse θ aqui, né? Esse θ. Pensando em oscilador, é a fase do oscilador, mas também é a direção para onde a partícula está se movendo. Então, se a partícula se move nessa direção, esse aqui é a fase dela, né? O θ. Então, ela tem posição, fase, que é o ângulo de direção de deslocamento dela. E aqui, a nossa ideia é o seguinte, eu tenho várias partículas, como é que eu faço elas, de certa forma, acoplarem essas fases, esses ângulos, para que elas atinjam algum tipo de consenso, né? O que elas fiquem naquelas trajetórias, se dividam em clusters, etc. Tudo isso é regido por esse controle de UK aqui, que depende da posição de todas as partículas, né? Quando tem o R aqui em negrito, quer dizer que é o vetor de todas as posições das partículas, e o θ em negrito é o vetor de todas as fases, né? Os ângulos. Então, toda a mágica aí do modelo está aqui nesse termo, né? E agora eu vou mostrar o que é esse termo. Bom, se a gente começar primeiro com o caso em que esse termo é constante, né? Ele é um ômega zero. Esse ômega zero a gente chama também de frequência natural, quem já trabalhou com osciladores, né? Mas ele é um valor constante. Se ele for não nulo, quando a gente pega esse cara aqui e substitui ele aqui nessa equação, o que a gente vai ter é que o nosso R ponto vai se movimentar dessa forma aqui, ó. Se a gente integrar esse cara agora dos dois lados, a gente sabe, então, como é que uma partícula se movimenta, ó. Ela depende da posição inicial dela mais esse termo, ok? Bom, então, se a gente sabe como é que a partícula se movimenta, né? E aqui, se a gente considerar que esse cara aqui é constante, quer dizer que a fase dela, a direção dela vai ficar mudando, se atualizando constantemente. Portanto, ela vai sozinha fazer um movimento circular já, ó. Então, cada partícula vai ter sua própria trajetória circular, a partícula 1, a partícula 2. Agora, a gente quer saber o seguinte, como é que a gente calcula o centro dessa trajetória de cada partícula, né? Bom, depende da posição dela e depende desse termo aqui, que nada mais é do que uma rotação aqui dessa velocidade, né? Aí a gente faz isso aqui vezes o raio, mais a posição que ela estava, a gente tem esse cara aqui. E o raio daqui, como as partículas têm, eu não esqueci de falar isso, mas elas têm velocidade unitária, né? Se elas têm velocidade unitária, massa unitária, esse raio aqui é dado por 1 sobre esse cara aqui, tá? Então, a trajetória que ela vai fazer aqui circular tem esse raio aqui, 1 sobre ω0. Beleza, então ela tem as partículas se movendo individualmente. Agora, o que eu quero é que elas se movam no mesmo círculo, né? E como é que eu faço isso? Bom, esse C1, de certa forma, tem que ser igual ao C2, que é igual ao C3, igual ao C4, até o CN, né? E como eu faço para os centros dos círculos se coincidirem, né? Bom, a gente pode fazer isso usando esse potencial aqui. O que é esse potencial no fim das contas? Bom, esse C aqui é o vetor com todos os centros, né? Então, aqui eu tenho C1, C2, C3, até CN, e esse P é uma matriz de projeção, né? Essa matriz de projeção, ela nada mais é do que a matriz Laplaciana sobre N. Mas o que é a matriz Laplaciana? Bom, quem já trabalhou com redes complexas sabe o que é isso aí, né? Ela, na verdade, ela dita como são as conexões entre os elementos de uma rede, né? Aqui, se a gente pensar que cada partícula é um vértice de uma rede, como que elas estão conectadas entre si? Aqui, no nosso caso, a gente está trabalhando com uma matriz completa, ou seja, todo mundo está conectado com todo mundo. Nesse caso, a matriz Laplaciana, o que ela vai ter é o seguinte, na diagonal principal dela, todos os elementos vão ser N-1, em que N é o número total de partículas, e o restante dos elementos vai ser menos 1. Então, essa matriz P nada mais é do que essa matriz L dividido por N, ok? Se a gente multiplicar esse P pelos centros, o que a gente tem é o seguinte, se os centros forem iguais, ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, quer dizer que eles estão coincidindo e as partículas estão na mesma trajetória circular, né? Então, se esses centros forem iguais e eu multiplicar por essa matriz, vai dar zero. Então, essa é uma informação muito importante. E outra coisa é que esse cara aqui, esse potencial, ele é sempre positivo, né? Então, ele vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Minimizar esse potencial para eu chegar nesse caso aqui em que eu tenho todos os centros iguais. Então, o que eu faço? Eu calculo o gradiente desse cara aqui, desse potencial, que é um produto interno, né? Que é definido dessa forma aqui, tal, e eu tenho aqui o meu controle, meu J, que é aquele cara que a gente definiu lá. Se a gente fizer com que aquele cara, aquele controle J, seja escrito dessa forma aqui, que é o ômega zero que a gente já tinha, mais essa derivada parcial aqui do S, que é o nosso potencial que a gente tem ali em relação ao θK, que é o ângulo de movimento da partícula K, então, para cada partícula K eu vou ter um controle K, né? Vai ser o ômega zero menos esse termo e aqui a derivada parcial do S em relação ao K. Se a gente usar esse controle K dessa forma e substituir aqui nessa equação, o que a gente tem é um termo desse tipo aqui, que é sempre decrescente. Ele vai ser sempre menor ou igual a zero. Isso aqui é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer que esse cara seja zero para que os centros sejam iguais. Então, beleza. Se a gente pegar esse K do jeito que ele está aqui e plugá-lo na equação do modelo, colocar aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter várias partículas se movimentando com o mesmo centro. Mas até agora não temos cluster, não temos nada, né? Só temos partículas com o mesmo centro. Beleza. Partindo desse ponto, a gente vai agora pensar nos clusters. Bom, como é que funciona aqui no caso para a gente construir esses clusters, né? A primeira coisa a gente tem que pensar nas fases das partículas, né? No movimento de direção delas. Porque, na verdade, é isso que a gente quer regular aqui, né? A primeira coisa, vamos tentar o seguinte. Antes de eu pensar como é que eu construo isso, vamos pensar como é que a gente caracteriza um sistema que já está distribuído em clusters. Nesse caso, a gente tem três clusters como vocês podem ver aqui. As partículas vão se mover, se mover, se mover e vão se dividir em três clusters simétricos aqui. Como é que a gente caracteriza isso? Bom, a gente pode usar esse cara aqui que é o chamado parâmetro de ordem, né? Para quem já estudou o sistema de Kuramoto, é só colocar o M igual a 1 aqui, igual a 1 aqui, igual a 1 aqui, você tem parâmetro de ordem de Kuramoto, né? Basicamente. O que esse parâmetro de ordem faz? Pensando agora para o M igual a 1, tá? Quando essas fases de todas as partículas são iguais, esse cara vai dar um valor máximo, porque quer dizer que as partículas estão sincronizadas, elas têm todas a mesma fase. Por outro lado, quando as fases de todas as partículas elas tiverem valores que se cancelam entre si, por exemplo, direções contrárias, etc., esse cara vai ter valor mínimo, ele vai chegar a zero essa medida. Então, o que a gente faz com esse parâmetro de ordem de Kuramoto de ordem M aqui, né? A gente faz o seguinte, a gente calcula para M igual a 1, que é esse caso que eu falei, né? Se todo mundo tiver igual, beleza. Mas a gente também calcula para M igual a 2, por exemplo, e M igual a 3. Sendo esse M grande é o número de classes que a gente quer, né? Então a gente vai variar esse M pequenininho de 1 até 3. Para M igual a 1, quando a gente calcula, bom, a gente vai ter que esse cara aqui vai ser zero, né? Porque justamente nesse caso aqui as fases estão se cancelando entre si, né? Então a gente tem um arranjo balanceado que a gente diz. Então, esse parâmetro de ordem para o M igual a 1, que é essa linha vermelha aqui embaixo, vai ficar em zero. Se a gente calcular para M igual a 2, o M igual a 2 é como se a gente multiplicasse as fases por 2, correto? Tem um M aqui multiplicando a fase. Então, vamos imaginar que esse sistema aqui de 3 clusters, vamos imaginar que em um dado momento eles têm fase, por exemplo, um deles tem fase igual a zero, outro 120 e outro 240, né? Então eles estão uniformemente distribuídos no círculo unitário. Se eu multiplicar por 2, o que vai acontecer? O que era 120 vira 240, o que era zero continua no zero, o que era 240 vai para 480, que menos 360 vai dar 120. Portanto, eu tenho, de novo, o mesmo arranjo inicial. Eu só rotacionei o sistema, quer dizer, eu não fiz nada. Portanto, quando eu calculo para M igual a 2, vai dar zero também. Mas a graça do negócio é quando eu multiplico por M igual a 3, que é justamente o número de clusters. Se eu multiplicar por 3, olha o que acontece. 0, 120, 240, né? O zero vai ficar zero mesmo, o 120 vai virar 360, que é o mesmo que zero, e o 240, se eu multiplicar por 3, vai dar um múltiplo de 360 também, que é zero. Então, nesse caso, se a gente multiplicar por 3, é o mesmo que ter um arranjo sincronizado. Então esse cara vai ser máximo. Olha aqui, quando a gente multiplica por 3, esse sistema, aqui eu estou integrando o sistema no tempo, como se minhas partículas começassem lá, aleatórias, e aí eu tenho um dado controle que eu não mostrei ainda, e elas vão evoluir, evoluir, e isso que acontece com o parâmetro de ordem. Para M igual a 1 e 2 vai ser zero, e para M igual a 3 vai ser máximo. Beleza, então a gente já sabe como caracterizar. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz esse cara aqui, ele servir de ingrediente para a gente construir um potencial. Bom, o que a gente faz é o seguinte, o potencial nada mais é do que o próprio cara aqui atrás, ao quadrado aqui, nessa fórmula, então a gente tem o potencial para um Mzinho. E aí o que a gente faz, a gente faz uma somatória desses potenciais aqui para cada M, com o M variando de 1 até o M que eu quero. aqui no caso para 3 clusters, de 1 a 3. Se eu quiser 6 clusters, de 1 a 6, e por aí vai. E a graça é o seguinte, quando eu tenho o M grande aqui, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ser máximo. Quando eu tenho o M grande, esse cara vai ser máximo, portanto eu quero maximizar ele para M grande. Por outro lado, quando eu tenho o M que é diferente do M grande, que é diferente do 3 lá, por exemplo, eu quero minimizar esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse potencial por alguns ganhos aqui, que é esse Km. Então quando o Km for maior que 0, então, desculpa, o Km vai ser sempre maior que 0 quando o M for de 1 até o M grande menos 1. No caso anterior, M1 e M2. Então ele vai ser positivo. E esse Km, quando o M for igual a M grande, vai ser negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou querer minimizar esse potencial, esse potencial que eu criei aqui, com a somatória desses. Ele vai ter, quando ele for o mínimo, quer dizer que esse cara aqui atingiu o máximo para M grande e esse cara aqui vai estar multiplicando ele negativo, esse cara aqui. O mínimo que eu vou ter é esse resultado. Então a minha ideia é suprimir esse potencial, levar ele a 0 para quando o M é diferente do M grande e levar ele para o máximo quando ele é igual ao M grande. Então quando eu calculo, de novo, aquela ideia de calcular, eu pego esse cara aqui, calculo o gradiente dele, eu vou ter uma coisa assim. Para quem conhece o sistema de Kuramoto já consegue ver aqui que se você tirar esses termos com M, o que sobra aqui nada mais é que o sistema de Kuramoto. É um sistema que a gente usa muito para a sincronização de osciladores, etc. Então a gente tem esse novo termo. Se a gente pegar o nosso controle do jeito que estava antes, então com essa parte do controlador aqui do controle, a gente tem partículas se movendo com o mesmo centro. Se a gente adiciona esse novo ingrediente aqui, agora as partículas elas se movem com o mesmo centro e se organizam em clusters. Então se a gente lembrar aqui o modelo, esse cara aqui na verdade é o cara que a gente construiu aqui. Então vale lembrar que esse modelo não foi, eu não sou o autor do modelo, ele é um modelo que já existe na literatura, eu só estou explicando ele e as nossas contribuições elas vêm depois quando a gente investigou onde que esse modelo vai, o que ele faz, etc. Mas a ideia é justamente essa. Então, opa, passei direto o slide, volta. Aqui é um exemplo com seis partículas para um cluster, dois clusters, três clusters e seis clusters. Olha só, as partículas elas começam em posições aleatórias e aí depois de um dado transiente, depois de um tempo de interação entre elas, olha o que acontece, elas se auto-organizam. Então lembrando que o que a gente faz para poder acoplar essas partículas, qual que é a troca de informação entre elas? Bom, elas trocam. A partícula K, ela vai saber os centros de todas as outras partículas, então ela precisa dessa informação, a coordenada dos centros das outras partículas, se essa coordenada a gente sabe calcular, então se a gente souber a posição e fase das outras partículas, eu consigo calcular o centro. Eu preciso também da fase das outras partículas, aqui a gente está usando, como eu disse, uma interação todos com todos, ou seja, todo mundo sabe centro e fase de todo mundo, então com essa troca de informação e esse acoplamento, a gente chega nesse tipo de comportamento aqui. Bem interessante, né? Beleza, então a gente tem já partículas que se movem, se agrupam em clusters. Aí o que a gente pensou foi o seguinte, tá, a gente viu lá que o sistema funciona, né? Funciona legal se a gente usar, por exemplo, esses ganhos Km maior que zero para um M em que seja menor que o número de clusters que eu quero, né? E quando eu uso o número de clusters que eu quero, tem que ser negativo esse peso, né? Beleza, mas será que funciona para qualquer valor positivo desse M aqui, qualquer valor negativo desse cara aqui? Então essa foi a primeira pergunta que a gente fez, porque a gente testou esse sistema para vários números de partículas, números de clusters, etc, e a gente viu que nem sempre a coisa convergia, ou pelo menos nem sempre convergia com o tempo computacional que a gente empregava. Por exemplo, eu deixava lá rodando o dia inteiro e não convergia. Será que não convergia porque não dava mesmo, ou será que não convergia por conta do tempo que eu deixei, era um tempo não suficiente, né? Mas por outro lado, eu observava que se eu deixava para alguns parâmetros rodando rapidinho ele já convergia. Então a gente fez esse estudo. Quais parâmetros, então, Km aqui que faz funcionar? Então, para simplificar o processo, a gente não ficar variando esse Km para todo tipo de número de cluster, né? O que a gente fez foi o seguinte, a gente colocou o K1 igual ao K2 igual ao K3 até o Km menos 1. Então todos os M pequenininhos aqui que forem diferentes do M grande, a gente deixou esses Km iguais. E a única distinção que a gente fez, então, foi com o K em que o M pequenininho é igual ao M grande, né? Que é o Km grande. Beleza. Aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente começou a variar esses dois caras e via quando que o sistema convergia num dado tempo que a gente deu lá de integração numérica e também pensando nesses parâmetros de ordem, né? A gente queria que, por exemplo, esse parâmetro de ordem relacionado aos M pequenininhos, eles fossem menor que um dado Epson, né? A ideia, o ideal é que eles chegassem a zero, né? Mas isso eventualmente não acontece. Então a gente queria que eles fossem menor que um dado Epson e o parâmetro de ordem relacionado com o M grande, eventualmente, ele chegue em 1, né? Que é o máximo aqui. A gente queria que ele estivesse o mais próximo de 1 possível, ou seja, ele fosse maior que 1 menos um dado Epson, pequenininho. A gente usou aqui, por exemplo, 10 a menos 3, tá? Então a gente rodou pensando em 12 partículas. Para 12 partículas, aqui para um cluster, dois clusters, 3, 4, 6 e 12, essas regiões em preto são as regiões em que a gente conseguiu fazer o sistema convergir. Então aqui, no eixo X, a gente tem aquele Km grande e no eixo Y, a gente tem esse K1, né? Que é o mesmo para todos os Kmzinhos até M menos 1. E a gente viu que para um cluster só, basicamente, o que você botar lá, ele sincroniza. Para o M igual a 2, tem uma região menor aqui. Para M igual a 3, essa regiãozinha, M igual a 4, aqui M igual a 6 e M igual a 12, pensando em 12 partículas. Bom, então o que a gente fez para poder rodar depois os outros experimentos foi pegar a intersecção dessas regiões aqui. Então a gente pegou a intersecção dessas regiões e uma coisa que, às vezes, pelo menos é interessante eu falar isso para os alunos que estão começando agora, ou estão trabalhando agora, esse tipo de simulação ela é muito custosa computacionalmente. Então para você calcular esse tipo de coisa aqui usando força bruta, que foi o que a gente fez, isso aqui é muito tempo de máquina e tem que quebrar esse negócio. Já que aqui dá para paralelizar, a gente vê que esses caras, cada simulação é independente da outra e a gente usa várias condições iniciais para cada simulação, etc. Isso aqui é totalmente paralelizável e dá para quebrar aqui em vários processos. Então é uma coisa interessante, não tentar rodar tudo numa máquina só, esse tipo de coisa, porque você vai levar meses e talvez não chegue onde você quer. Ok, então a gente pegou a intersecção de todos esses casos aqui para encontrar uma configuração de parâmetros que funcionasse e levasse minhas partículas às formações desejadas. E o que a gente pensou foi o seguinte, beleza, e se eu começar a adicionar partícula de uma formação que já existe? Então cheguei lá na minha formação que eu queria, aí eu pensei assim, vou colocar uma partícula lá. O que acontece? Será que ela entra em algum cluster que já existe ou será que ela quebra o meu sistema? O que acontece? Aí a gente tentou fazer de várias formas. Se eu tentei, por exemplo, comecei lá com m clusters, com 12 partículas, aí eu coloquei, sei lá, o número n de adição de partículas aleatoriamente. Ou eu coloquei várias partículas uniformemente distribuídas entre os clusters, não dentro. Então eu tenho dois clusters aqui, eu coloquei entre os clusters. Ou uniformemente dentro dos clusters. Ou coloquei uma, esperei um tempo de integração, coloquei outra, o que acontece? Então eu tentei vários tipos de estratégias aqui para ver o que acontecia. Porque pensando em uma aplicação real, se você tiver, sei lá, vários drones lá ou vários robôs móveis funcionando usando esse tipo de modelo aqui, o que acontece se você inserir um novo, né? Será que você quebra a formação ou será que ela permanece? Então o que a gente viu foi o seguinte, pensando aqui em 12 partículas com 3 clusters, inicialmente, depois que você integrou o modelo, você tem 3 clusters com 4 partículas, né? Com 12 partículas no total e 3 clusters cada um com 4. Se você adicionar uma e deixar o sistema integrar, essa uma, ela não entra em nenhum cluster. E mais, ela fica entre clusters, está vendo? Ela escolhe um desses 3 espaços disponíveis e fica lá. Por outro lado, se você colocar duas, aí sim, cada uma entra em um cluster, aí o outro fica com menos. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem um 5, um 5 e um 4. Então aqui ela vai ficar com 5 partículas, 5 e outra com 4. Se você colocar 3 partículas, aí é fácil, cada uma entra em um cluster. Isso aqui, esse tipo de auto-organização, acontece automaticamente nesse tipo de sistema. Mas se você colocar 4 partículas, aí você tem aquele problema inicial. Vai cada uma, 3 partículas, vai cada uma para um cluster e essa quarta, ela não sabe para qual que ela vai, ela fica aqui como se fosse indecisa. Se você colocar, então, 5, vai uma para cada e por aí vai. Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui que eu acho que fica mais claro. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 clusters, já estão lá formados e eu coloquei esse verdinho aqui que é o novo. Repara, ele tenta entrar no cluster, mas não entra eventualmente. E ele fica nessa posição intermediária. E aí a gente percebeu que é o seguinte, o único tipo de posição que uma partícula nova, uma só, consegue ficar no sistema de modo que o potencial seja o mínimo possível é entre clusters. Porque se uma partícula só entrar num cluster, o potencial não chega no mínimo possível que ele consegue com esse número de partículas. Esse cara azul aqui é só o centro de massa do grupo, não é nada além disso. Então a gente percebeu que esse cara não entra no grupo. Se a gente colocar duas partículas aqui, no caso com quatro, a posição de equilíbrio do meu sistema aqui é esses caras também não entram. Deixa eu passar para frente o vídeo. E além disso, eles ficam no meio de outros clusters. E aí eu tenho para três também. Vou passar para frente. Também, ficam sempre em posições intermediárias. Mas se eu coloco quatro partículas, se eu coloco quatro, elas começam já a pensar, não, espera aí, eu consigo cada um ir para um cluster e o potencial vai chegar no mínimo global, o mínimo que eu quero. Então você pode ver que aos poucos, esse cara aqui vai se aproximando desse, esse desse, esse desse, e aí sim, cada um entra num cluster. Vou passar para frente o vídeo, fica assim. Ok, então esse é o problema de você tentar adicionar partículas. Eu adicionei usando várias, aqui são várias estratégias, ali eu mostrei só a estratégia zero, que é todas aleatoriamente. Beleza, e como é que eu faço para poder verificar isso? Bom, aqui nesse gráfico aqui eu mostro o parâmetro de ordem relacionado ao M grande, então aqui eu estou pensando em dois clusters, aqui eu estou pensando em três clusters, em quatro, em seis e em doze, para doze partículas. Se eu colocar, pensando em clusters, em dois clusters, se eu colocar uma partícula nova, ou duas, ou três, não importa, elas vão sempre se dividir nos dois clusters, elas não vão ficar em posições intermediárias para M igual a dois. Então é isso que a gente vai ter, o parâmetro de ordem vai ser sempre máximo. Aqui eu sempre calculo o parâmetro de ordem depois de integrar o sistema bastante, para saber aonde ele chegou. Então é isso que vai acontecer. Se eu tiver, no caso, M igual a três para três partículas, é aquilo que eu mostrei na figura, que eu não adicionei nenhuma partícula, esse cara vai ser máximo. Se eu adicionei uma, ela vai ficar no meio de dois clusters, então ele não vai ser máximo mais. Se eu adicionei mais uma, vai ficar também no meio lá, mas ainda não vai ser máximo. Se eu adicionar a terceira para três clusters, cada um vai para um cluster, então eu tenho o máximo aqui do parâmetro de ordem. E por aí vai, eu adicionei uma quarta, uma quinta, uma sexta, e por aí vai. Só que depois do número X de partículas que eu adiciono, depois que esse número começa a ficar grande, aí todas elas entram em clusters, porque é só assim que o meu potencial vai chegar no mínimo local dele lá, no mínimo possível para aquele número de partículas, etc. Porque como vocês lembram, eu falei no início, o número de cluster tem que ser sempre o número divisor do número de partículas. Então se eu tiver 12 partículas e tiver três clusters, se eu tiver, no caso, três clusters e 13 partículas, então eu não vou ter uma divisão correta e uma divisão sem resto. Então é por isso que às vezes uma ou outra não entra na formação, mas eventualmente se eu tiver muitas partículas, aí sim, pode ter clusters desbalanceados e o meu parâmetro de ordem aqui vai ficar certinho, porque elas vão entrar nos clusters. Consigo ver isso então para dois, para três, para quatro, para seis e para doze. E aí repara, quanto maior o número de clusters, mais tempo eu demoro para chegar nesse ponto em que não importa o número de partículas que eu adicione, elas vão sempre entrar em clusters. Se eu tiver 12, eventualmente eu vou ter esse tipo de oscilação aqui, até que o sistema fique sempre com os clusters com partículas dentro. E aqui, para cada gráfico desse, eu coloquei também aqui o potencial para a gente ver. A gente quer sempre chegar nesse caso aqui, dessas linhas. essa linha representa o mínimo que o meu potencial pode chegar. Esse cara aqui a gente consegue calcular ele diretamente. Então a gente percebe, não adicionei nenhuma partícula, está no mínimo. Adicionei uma, duas, três, quatro, meu potencial nunca chega no mínimo. Até que quando eu adiciono um múltiplo do número de clusters, aí ele volta para o mínimo. Por aí vai. Isso aqui vai sempre descendo quanto mais partículas eu tenho. E aqui, cada cor dessa é uma estratégia daquelas que a gente, que eu falei aqui. você pode ver que as estratégias elas são sempre bem parecidas. Não importa como você coloca as partículas, o sistema vai se auto-organizar até chegar em alguma configuração que seja pelo menos um ótimo local do potencial. A gente fez também o caminho contrário, que é eu tenho a formação certinha lá já simétrica e eu quero começar a remover partículas. Aqui eu comecei com 108 partículas, eu posso remover partículas aleatoriamente, eu posso remover de uma forma balanceada, ou seja, se eu tenho que remover três, eu vou tirar uma de cada cluster, por exemplo. Enfim, várias estratégias aqui. E o que a gente viu é isso aqui. No começo, quando eu tenho 108 partículas, eu posso começar a remover uma, duas, três, quatro e nada acontece no sistema com dois clusters. Aqui com três, ele começa a ficar deficiente aqui, começam a ter clusters desbalanceados ou partículas que não participam de clusters. Aqui no final já, quando eu removi quase tudo. Para m igual a quatro, esse intervalo acontece um pouquinho antes, para m igual a seis um pouquinho antes, doze antes. Repara que esse gráfico aqui nada mais é do que o oposto do que a gente viu aqui. Aqui eu estou chegando a uma estabilidade, a um potencial que chega no valor mínimo dele e aqui por outro lado eu estou me afastando disso. Eu começo de uma situação já ideal e vou degradando ela conforme eu vou removendo partículas. Beleza. Outra coisa que a gente viu foi o seguinte, ok, eu estou em uma formação, será que eu consigo só mudando o parâmetro m ir para outro tipo de formação? Essa é uma pergunta. Bom, inicialmente eu achei que sim, que obviamente isso ia acontecer. Aí eu fiz alguns testes e verifiquei que para alguns casos acontece e para outros não. Então vamos lá. se o sistema começar com mf clusters e a gente mudar para mt, e por que ft? O f é de from e o t é de to. Então eu saio desse mf, do m from, o número de clusters que eu tenho, saio dali e vou para um outro número de clusters que é o meu m2, que é o meu target para onde eu quero ir. Eu percebi que isso acontece legal e sem problemas quando o mf é menor que o mt, ou seja, se eu for de dois para três clusters acontece legal porque o meu m anterior é menor que o meu m posterior. E também acontece legal quando o meu m anterior ele é maior que o posterior e eles são múltiplos. Então se esse cara for maior e eles forem múltiplos também funciona. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu começo aqui, aqui embaixo é tempo, beleza? Então eu começo no meu tempo igual a zero, nesse caso aqui com o meu mf igual a dois, com dois clusters. Então meu parâmetro de ordem aqui com relação ao dois, ele vai ser máximo, com relação a um e três vai ser mínimo, né? Aí eu começo a integrar meu sistema, começo a integrar meu sistema e ocorre uma transição. O que é essa transição? O meu parâmetro de ordem com relação ao três, que é esse verde, fica máximo e com relação a dois e um fica mínimo. Então a transição aconteceu, eu saí de dois clusters e fui para três clusters. De quatro para dois também. Então saí aqui com quatro clusters, né? A gente pode ver que esse parâmetro de ordem roxo está relacionado ao quatro e todos os outros estão perto do zero aqui. Aí, depois de um tempo, ocorre uma transição, o parâmetro de ordem em relação a dois, ele fica máximo junto com o parâmetro de ordem com relação a quatro e os outros ficam mínimo. Vocês podem perguntar, mas espera aí, aqui é dois clusters, por que o parâmetro de ordem com relação a quatro também está máximo? Bom, porque sendo múltiplo do número de clusters que eu quero, esses potenciais vão ser sempre máximos também, né? O potencial relacionado ao m igual a quatro vai ser sempre máximo também com o potencial relacionado a um m igual a dois e por isso que os parâmetros de ordem avaliam alto também. Por que que é máximo? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que quando eu multiplico as fases pelo número de clusters, eu vou ter e eu calculo o parâmetro de ordem, elas vão estar sincronizadas, elas vão coincidir? Pois é, se eu multiplicar por dois ou multiplicar por quatro, não é a mesma coisa? Pois bem, por isso que isso acontece. Então, aqui a gente tem o parâmetro de ordem relacionado a dois e ao quatro também. Se a gente calculasse para o seis também, para o oito, para o dez, por aí vai. E os intermediários sempre no mínimo aqui. Aí a gente verificou assim, beleza, a gente já viu que para essas condições funciona, qual a condição aqui que está faltando? Bom, quando o mf é maior que o mt, eles não são múltiplos, e aí dá o problema. Olha só, se eu saio de uma configuração três e vou para um dois clusters, aqui eu tenho no instante zero, aqui é tempo de novo, no instante zero eu tenho que o parâmetro de ordem em relação ao três é máximo, e os outros são mínimos. E aí eu começo a integrar o sistema e espero que haja uma transição, mas a transição não aconteceu aqui. E aí a gente se pergunta, mas por que não aconteceu? Não aconteceu justamente porque naquela nossa equação, naquele nosso gradiente do potencial, essa somatória ela vai só até m. Então se eu saio de três para dois, quer dizer que eu otimizei aquele potencial que estava relacionado ao m igual a três, ele vai ficar lá no valor máximo. E aí quando eu vou de m igual a um até m igual a dois, que é o nosso novo potencial aqui, que é o nosso novo parâmetro que eu usei, eu não estou cobrindo aquele m anterior, aquele m igual a três. Então é difícil eu quebrar a simetria desse jeito se eu não estou agindo naquele potencial que já está no máximo. Então a transição não acontece. Então o que a gente fez foi o seguinte, vamos tratar para esse caso específico aquele cara anterior e tentar suprimir aquele potencial daquele cara. Então o que a gente fez foi, aqui é o mesmo potencial de antes, mas esse termo em que eu tento suprimir o potencial do cara anterior. E isso aqui só vai acontecer, dependendo dessa função delta, ela vai ser um, se o mf for maior que mt eles não forem múltiplos, que é aquele caso que não funciona. Caso contrário, a gente só faz a transição sem fazer nada, sem adicionar esse termo. Bom, isso aqui vai funcionar daquele jeito, o km é maior que zero, para m igual a um a dois até mt menos um, e o k anterior, que é do meu kmf, ele vai ser maior que zero também, justamente para ocorrer essa supressão aqui. E aí quando eu calculo o gradiente disso, eu tenho esse termo aqui, que a primeira parte é igual ao anterior, mais esse novo carinha aqui. Bom, e o que acontece é, do 3 para 2, antes não tinha transição, e agora tem, com esse novo gradiente. Beleza? Então a gente resolveu esse problema. E a gente viu também o tempo de transição, por exemplo, se eu for de uma formação que eu tinha um cluster, e for uma formação que eu tenho dois clusters, a cor aqui representa o tempo de transição. Quanto tempo demora para eu ir de uma formação para outra? é rápido, pode ver que é um tempo baixo, bem escuro, de 1 para 3 é um pouquinho mais demorado, de 1 para 4 é um pouquinho mais demorado, para 6 mais, e para 12 mais ainda. Então, quanto maior o número de clusters final que você quer em relação inicial, mais tempo demora. Mas se você for do 12, por exemplo, para 1, do 12 para 2, do 12 para 3, em geral é rápido, em geral é rápido, quando você vai, por exemplo, do 12 para o 2, para o 3, para o 4, só demora bastante quando você vai de uma formação que você tem muitos clusters para um cluster só, porque justamente eles têm que decidir que lado que eles vão se juntar, se todo mundo vai se agrupar aqui ou aqui, isso é um pouco difícil de resolver, então por isso que demora muito tempo aqui nesses casos. Aqui inclusive está até fora dessa escala para não degradar a minha barra de cores aqui. Aqui está por volta de 10 mil, então se aqui vai ter 4.500, aqui está por volta de 10 mil. Beleza, e por fim, aqui a última coisa que eu vou mostrar é o switching system. O que é esse switching system? A gente pensou o seguinte, beleza, eu já tenho lá meus potenciais, eu consigo fazer informações e tal, e se eu, por acaso, eu vou chamar o MA, o meu MF anterior vai ser MA e o meu MT vai ser o MB, beleza? Eu só mudei aqui o nome, mas é a mesma coisa que eles vão fazer, sempre indo de um para outro número de clusters. Então eu tenho MA e MB. O que acontece se eu ficar alternando eles, periodicamente? Então eu comecei lá, três clusters, aí eu mudo, mudo a chavinha para dois clusters, o parâmetro, aí vai acontecer uma transição, né? Depois de um tempo eu mudo de novo para três clusters, aí fico três e dois, três e dois, três e dois, e faço isso periodicamente, né? Deixo o espaço, esse espaço de alteração entre eles, um espaço fixo, né? Que eu chamo aqui de período T. Então o que acontece? Qual vai ser o resultado se eu fizer isso? Bom, eu percebi que é o seguinte, esse M, né? O número de clusters resultante, em geral, ele vai ser o máximo entre MA e MB quando MA e MB eles são múltiplos e esse período T, que é esse período que eu levo para fazer uma transição e outra, ele é menor do que um valor crítico T1, né? Então o período tem que ser menor que um T1. Beleza. Então a gente já sabe quando esse T ele é um valor pequeno aqui, né? Vou falar assim, um valor pequeno, ele é menor que um T crítico. Então se eu tiver 3 e 2, eu vou ter 3 clusters, né? Porque é o máximo entre eles. No caso 3 e 2, não, desculpa, ele tem que ser múltiplos também. Se eu tiver 3 e 6, né? Vou ter 6 clusters. Beleza. Só que aí eu comecei a observar outros comportamentos também, né? Imagina só, se o T for menor que um T1, né? Esse período em que eu faço as trocas, eu verifiquei o seguinte, se... Desculpa, só para retornar aqui o raciocínio. Eu percebi que se o máximo entre ma e mb for entre um n sobre 2 e n, então eu vou ter display state. O que isso quer dizer? Se eu tiver 12 partículas, né? n igual a 12, e o ma é o meu mb. O máximo entre eles e tiver entre 6, maior que 6, né? Entre 7 e 12, eu vou ter display state, que é partículas, todas elas distribuídas uniformemente no círculo, cada cluster com uma partícula. Basicamente é isso. Então, se eu tiver 12 partículas, eu vou ter 12 pontinhos desses, 12 clusters, ok? Então, se o máximo entre ma e mb for entre 6 mais 1, né? E menor ou igual a 12, eu vou ter display state. Por outro lado, o meu número de clusters vai ser o máximo entre a e b, se o ma for um múltiplo de n, o mb também for um múltiplo de n, e eles tiverem entre 1 e n sobre 2, tá? Então, basicamente é isso que eu vou ter. Só que aí, eu observei um outro comportamento muito interessante, que é o seguinte, se esse n sobre 2 aqui, ele for um número par, ele for um número par, e ma ou m2 for igual a n menos 1, e o máximo entre eles foi n sobre 2 menos 1, e também eles não são múltiplos, o que eu tenho são partículas, que elas, na verdade, elas ocupam clusters com duas partículas, mas elas não ficam uma em cima da outra, que é esse caso aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pensar no caso de 12 partículas, que é sempre o exemplo mais fácil. No caso de 12 partículas, o n sobre 2 menos 1 é 5, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, o ma, e for mexendo nele, né? Por exemplo, ma é igual a 2, depois igual a 3, m igual a 4, e o mv for igual a 5, eu vou ter, ó, clusters com duas partículas que não ficam em cima da outra. Desse tipo aqui, ó. Aqui eu tô alternando 2 com 5. Aqui o tempo, aí eu faço um corte aqui pra poder ir mais rápido. Depois de um tempo que elas estão se organizando, eu vou ter clusters com duas partículas que uma não sobe em cima da outra. E isso aqui foi uma coisa muito interessante que a gente encontrou. Acho que o meu tempo está estourando, eu já passei 30 segundos, então eu vou falar isso aqui muito rapidamente. Aí o que a gente fez? A gente também pegou e tentou analisar o que acontece depois daquele T crítico, né? Depois daquele T crítico, a gente verificou que o comportamento era totalmente bagunçado, nada acontecia, o que a gente fez foi vamos transformar esse nosso sistema que é contínuo em um mapa discreto. Em um mapa discreto que tenha vários estados, né? Que vai ser 3, que eu tenho 3 estados, né? X, Y e o teta vezes o número de partículas. Então eu tenho 3N. Essa vai ser a dimensão no meu mapa. E eu vou integrar ele a cada período do T, né? Então eu vou pegar lá, vou integrar no meu sistema e eu guardo aquele valor a cada múltiplo do período do T. E aí eu calculei o expoente de Lhapu 9 dele. O expoente de Lhapu 9, ele me diz se o sistema, ele tem sensibilidade a condições iniciais distintas, né? Então, por exemplo, se eu pegar um sistema igual a esse aqui, né? Comecei lá com as posições aleatórias das partículas, então elas têm X e Y aleatórios e também o teta delas é aleatório. E aí eu integro esse sistema pra frente. E aí eu pego um sistema igualzinho com aquelas condições iniciais e aplico uma pequena perturbação dele, uma perturbação bem pequena, tipo assim, 10 a menos 3, 10 a menos 4, né? E aí eu integro esse sistema. Eu observo que com o tempo as trajetórias vão divergir exponencialmente. E esse expoente é o expoente de Lhapu 9. Portanto, se o expoente de Lhapu 9 for maior que zero, quer dizer que o sistema diverge exponencialmente. Portanto, ele tem cara de ser um sistema caótico. Muita gente fala que o expoente de Lhapu 9 é maior que zero e o sistema é caótico. Tem outras coisas mais rigorosas matematicamente pra falar quando o sistema é caótico ou não, né? Mas aqui no caso, com essa simulação, a gente considerou que o sistema então é caótico quando o expoente de Lhapu 9, que é essa cor aqui, é maior que zero. Então a gente observa, pra MA e MB, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 4, várias combinações de MA e MB, a gente verifica aqui pro período T, ó, que tem combinações que aqui no início, ó, quando o T é pequeno, como eu disse, menor que um T crítico, acontece aqueles comportamentos que a gente viu, partículas que não se sobrepõem ou a gente tem o máximo, etc., ou display state. Mas aqui no meio, a gente tem expoente de Lhapu 9 grandes, ou seja, é um sinal de trajetórias caóticas, né? A gente até fez um teste pra ver quanto tempo demora pra trajetórias começarem a divergir usando o mapa e a gente sabe que, por exemplo, o expoente de Lhapu 9 igual a 0,55, o tempo em que demora pro sistema começar a divergir é 1 sobre o expoente de Lhapu 9, que é 1,9. Então a gente pegou e testou aqui pra um caso, aqui o número de iterações do mapa e aqui o erro. A gente verificou, ó, que demorou, né? 1,9 mesmo. Dois, duas iterações do mapa pra começar a divergir. Então o sistema tem cara de ser caótico. Eu vou mostrar rapidamente o que é uma trajetória caótica aqui. Então, ó, o sistema começou assim e ele fica aqui iterando um tempão. Depois de um tempão eu olho, ó, ele ainda não aconteceu nada, nada demais. Eu não consigo ver nenhum tipo de estrutura, né? Então o sistema, ó, ele tem a trajetória circular, você pode ver que o centro de massa quase não se mexe, mas ele tem trajetórias que a gente não consegue ter um nível de previsibilidade muito bom, né? Justamente porque é caótico. Então, só pra recapitular, eu falei sobre o modelo de partículas com dinâmicas processadores acoplados, eu falei sobre alguns experimentos numéricos que a gente fez, adicionar e remover partículas, mudar as formações e por fim esse switching system. Como trabalho futuro, a gente vai testar também outras topologias de rede porque aquele sistema a gente consegue transformar ele num sistema que dependa de uma rede mesmo, né? A gente pode colocar lá uma trilha de adjacência e aí derivar todas as outras coisas. Também tem modelo de segunda ordem que a gente consegue controlar também não só a velocidade das fases, né? Mas também das frequências. Portanto, a gente consegue ter formações com diferentes raios, por exemplo, se a gente controlar o ômega, né? A gente consegue ter diferentes raios e etc. Também tratar isso com robôs reais, inclusive a gente já tem várias simulações em simuladores de robôs, tratando, claro, casos de colisão, né? Não pode ter uma partícula em cima da outra, então a gente pensa em clusters, por exemplo, em que quando as partículas estão muito próximas elas não se chocam, né? E também pensar em delay dependendo do estado do sistema, ou seja, se os robôs estão muito longe entre si, a gente espera que a conversa entre eles, a troca de informações, tenha, por exemplo, algum atraso. E esse atraso pode depender da distância. Em um estudo preliminar que a gente fez com delay fixo, a gente observou várias coisas interessantes, como reaparecimento de trajetórias, reaparecimento de comportamento periódico, quando a gente varia o delay, mas a gente não testou ainda com delay dependendo do estado, da posição que eles estão. Então, aqui algumas referências e era basicamente isso que eu tinha para dizer. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Wander, pela apresentação. Apresentação muito boa e agora a gente passa rapidinho para as perguntas e a gente começa com a pergunta mais votada aqui, que é a pergunta do Leonardo Santos, da CAP INPE. Você aconselha os alunos da CAP a fazerem parte da pesquisa no exterior? Como foi a sua experiência? Quais dicas teria a dar? Olha, quem tiver oportunidade tem que fazer. Eu já fui para o exterior na graduação pela primeira vez, eu queria muito ir para o Canadá por algum motivo e tal, encontrei uns projetos interessantes lá. Na época, o nome do programa é MyTax Global Link. Escreve M-I-T-A-C-S. MyTax, Global Link. Acho que existe até hoje esse programa para alunos de graduação. Na época, era muito interessante, escolhi um projeto e fiz um estágio de pesquisa no exterior. E aquilo já me abriu a cabeça. Eu falei, poxa, a próxima vez que eu tiver a oportunidade, eu vou de novo. Durante o mestrado, eu não consegui, mas aí no doutorado, eu tive uma bolsa para o FAPESP, e aí eu pedi aquela bolsa BEP, que é a Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. Bom, é sempre bom você estar em contato com pessoas que são os top pesquisadores da sua área. Isso é bom também para você aperfeiçoar o inglês, tanto em escrita quanto fala, para você se apresentar e saber interagir melhor com as pessoas de fora. E no meu caso, eu fui e vi a Bolsa FAPESP, como eu disse, pelo BEP. E o BEP, basta que você tenha uma Bolsa FAPESP já, de mestrado ou doutorado, e você pode aplicar para o BEP também. Na época que eu fui, não era tão difícil, não era tão concorrido. Hoje em dia, eu não sei como está. Enfim, é bem interessante e eu acho que vale muito a pena. Para mim, pelo menos, abriu muitas portas. Até hoje, eu tenho essas colaborações no exterior. A gente, eventualmente, desenvolve trabalho juntos e escreve artigos juntos. Então, sempre bom. Entendi, muito bom. o Adriano Almeida da CAPIMP e o Márcio Teixeira da Unicamp fizeram duas perguntas meio parecidas. Eu vou ler as duas. Podem haver colisões de agentes partículas barra partículas desencadeando alguma desordem no cluster ao longo do tempo? E como isso é modelado? E a do Márcio é? Que tipo de interações essas partículas fazem entre si? Gravitacional ou troca de informação? Tá. A primeira pergunta, sim, podem ter colisões. Aqui a gente não está tratando colisões. então elas podem, como eu mostrei lá nas figuras, elas podem eventualmente estar uma em cima da outra, né? Como vocês viram aqui, ó. Desculpa, essa figura não. Vou pegar uma mais interessante. Vou procurar por aqui que é melhor. Aqui, ó. Nesse vídeo, dá pra ver claramente, né? Que elas, pro caso de um cluster, elas vão ficar todas uma em cima da outra, ó. Pro caso de dois clusters também, três também, seis também. No seis não, né? Porque eu tenho só seis partículas, então elas não estão em cima da outra. Mas pra esses casos, sim, elas colidem. E isso não traz nenhum problema, porque, como eu disse, elas podem estar uma em cima da outra e isso não vai influenciar em nada. Eu tenho um artigo que eu publiquei também há dois anos, dois ou três anos, acho que há dois anos, que a gente tratava. Como é que a gente aplica o mecanismo pra evitar colisão, né? Pensando em aplicações reais, com robôs, drones, etc. Bom, tá lá no artigo, a gente colocou um termo de repulsão, ou seja, quando elas estão muito próximas, né? Quando uma entra no raio de visão da outra, ali a gente pensou nessa coisa de ter um raio de visão. Quando elas entram, então elas se repelem. Mas nesse caso, elas se repelirem, tem um problema, né? O sistema, pra ele chegar na estabilidade, pra ele ficar estável e ele convergir, esse tipo de repulsão atrapalha, né? No fim das contas. Então, apesar de eu ter conseguido atingir clusters, por exemplo, de duas partículas, de três que não colidem entre si, elas ficam sempre brigando, né? Porque quando uma chega perto e colidem, ela tem a repulsão. Aí depois o próprio sistema leva ela de volta pra perto e fica nessa briga sempre. E aí, nesse caso, esse tipo de resultado que eu consegui aqui com as partículas que não se sobrepõem, ele é um resultado muito importante, porque, olha, eu consigo clusters que são estáveis, como vocês viram lá, ele converge, e além dele convergir, ele não tem essa briga, né? Então, eu posso ter o mecanismo de evitar colisão e ainda assim usar esse tipo de sistema aqui, que é o switching system, pra elas ficarem próximas uma da outra e não ficarem brigando com a posição. E a última pergunta era, eu esqueci, a segunda. E que tipo de interação essas partículas fazem entre si? Gravitacional, troca de informação? A interação que elas fazem, eu vou mostrar aqui na equação, que eu acho que é mais fácil de enxergar. aqui. A interação entre elas é o seguinte, esse aqui é o controle, esse K aqui, é o controle pra partícula K, pode ser a partícula 1, a 2, a 3, a partícula K, ok? Esse controle, repara bem, ele depende da fase da partícula K, ou seja, da fase dela mesma, então ela tem acesso a essa informação, e além disso, depende, isso aqui é como se fosse um vetor, esse C é um vetor, ele tem a informação, a coordenada do centro de todas as outras partículas, então ela tem que receber essas coordenadas das outras partículas, e aqui nesse outro termo, que eu tenho aqui, o θK eu já conheço, porque eu sou a partícula K, por exemplo, eu preciso então dos θ, dessas fases, das outras partículas, então aqui o que acontece é uma troca de informação, cada partícula sabe a todo tempo posição e fase das outras, com posição e fase eu calculo C, portanto, então cada uma sabe a posição e fase das outras, troca de informações. Entendi. Então vamos para uma última pergunta, que é a pergunta do Felipe Carlos, de quais tecnologias, linguagem de programação, sistema de armazenamento, etc, foram utilizadas para o desenvolvimento desse tipo de atividade? Bom, aqui, bom, primeira coisa, eu implementei tudo em C ou C++, dependendo da simulação que eu fazia, C e C++, eu utilizei bastante, por exemplo, ao invés de eu usar várias bibliotecas, para integração numérica eu usei aquele Numerical Recipes, que é um livro de umas mil páginas, que tem vários pedaços de código em C ou em Fortran, que você quiser usar, de problema numérico, integração numérica, interpolação, etc, então eu usei lá o Rungecuta de quarta ordem, então eu peguei de lá, linguagem C. Aí, para poder implementar isso e fazer as simulações, eu usei bastante MPI, inclusive, acho que a próxima palestra vai ser do Celso, ele provavelmente vai falar isso, sobre paralelização, sobre supercomputação, etc, computação paralela, então eu usei MPI, por exemplo, aqueles problemas de achar, esse primeiro problema aqui, que é um problema bem cansativo, pensando computacionalmente, força bruta que a gente fez inicialmente, totalmente paralelizável, porque esse parâmetro e esse parâmetro, esses pontos que eu tenho aqui, cada ponto desse, eu rodei o sistema umas 100 vezes, e para rodar cada vez é bem custoso, então imagina 100 vezes cada ponto, como é que você faz isso de uma vez só? Não tem como, você tem que jogar partes do problema para cada máquina, né? Então eu tive acesso a cluster, tanto aqui quanto no exterior, e aí a gente rodava esse tipo de coisa, então eu usei MPI para quebrar isso aí em vários processos. e para plotar gráfico, gerar vídeo, essas coisas, em geral eu uso Python com o Matplotlib. Tá certo. Então, acho que é isso, te agradecer, Wander, pela sua palestra, foi muito boa, um excelente exemplo de computação aplicada, que você passou aqui para a gente, e é isso. Quer falar alguma coisa? Não, não, muito obrigado pela oportunidade, e quem tiver mais dúvidas, vocês podem me mandar e-mail, tá? Se vocês estiverem trabalhando com alguma coisa parecida, por exemplo, o meu e-mail é esse aqui, vandercomp.com.br Tá certo. Valeu, Wander. E agora a gente vai ter uma pequena pausa para o Coffee Break e a gente já está de volta às 10h15 com a palestra do professor Celso. Até daqui a pouco. Obrigado.